Pai, eu vou trazer um título mundial para o senhor. Ele foi para 58 com essa história, ele tinha 17 anos, com essa história na cabeça. Ele fala que isso marcou a vida dele inteira. A exemplo do pai, do fracasso do pai, a dificuldade dentro da casa dele foi o que deu, a centelha que deu nele, no ânion, para a vida inteira. Ele sempre lutou com aquilo, pensando naquilo. Isso é... Claro. Então, vocês não consideram mesmo a possibilidade da questão física em determinadas modalidades, tem a ver com raça? Para vocês, isso é absolutamente fora de... É só o número de praticantes. Então, olha, só para você lembrar, a gente tem um negro na natação brasileira que foi medalhista, que foi o Edivaldo Valério. E veja como as condições sociais facilitam. O Edivaldo, ele é de Salvador, ele é da Bahia, e ele é um cara que se forma em natação de travessia e que adquire a resistência e a condição para o nado porque ali o mar estava na... Ele não nadava em piscina, ele nadava no mar. Então, quando você tem o acesso, isso vai permitir que você tenha atletas em diferentes modalidades. Na época que o Edivaldo ganhou essa medalha, isso foi a Olimpíada de 2000, Sidney, foi lançado no Brasil um livro e, por acaso, nessa discussão ele fez um pouco de sucesso. Um livro de um americano chamado John Antine, que o nome do livro é Tabu. Porque os negros dominam o esporte, porque nós temos medo de falar sobre isso. E o ponto de vista dele é uma junção do pouco do que a gente fala aqui, mas ele é diferente. Ele diz que existem, sim, diferenças raciais. Não entre eu e o Jairo, mas entre o meu ancestral e o ancestral do Jairo. E que essas diferenças foram diminuindo muito com o tempo. E hoje, o que a única coisa que... O grande determinante é a questão social. Só que existe uma pequena diferença ainda. Aliás, que ficou um resquício dessa diferença. E num esporte de alto rendimento, muito disputado, essa diferença pode fazer... Pode separar um campeão... Aí, fisiologicamente. Fisiologicamente. No caso da natação, eu acho que tem um outro fator que pode ser importante, porque natação, com raríssimas exceções, não é um esporte bem pago. Se você não for um Michael Phelps, ou pelo menos um Cielo, pelo menos até... Estou sendo injusto. No caso do cara é um fenômeno. Mas o que eu quero dizer... A comparação com o Phelps é... É pelo menos. Mas exatamente. O que eu quero dizer é que se você não for um fenômeno, você não vai conseguir viver da natação. Você está entrando na questão econômica. Mas não só do ponto de vista de acesso. O que eu quero dizer é que mesmo o negro que tem o acesso, ele não vai optar em nadar. Ele vai fazer um outro esporte, do qual ele pode se sustentar a partir do esporte. que ele acaba optando em não nadar. E isso pode ser um fator importante. Então, senhor, deixa eu aproveitar esse momento. A gente tem imagens ao vivo agora da Globo News do juramento de Barack Obama. Quando ele faz o juramento para assumir a presidência dos Estados Unidos. O presidente da Suprema Corte americana. Terminou agora o juramento que o presidente dos Estados Unidos faz. A expectativa... Você voltou quando? Começo do ano? No final do ano passado. E já tinha um movimento. O país está meio encantado. Os Estados Unidos estão encantados. Meio é pouco. Está completamente encantado. E está encantado com... O Obama tem uma retórica espetacular. E isso acho que ajudou muito. E está num momento no qual o país precisa de esperança. O país está passando por um momento econômico muito ruim. Num momento que os Estados Unidos perdeu muito do respeito internacional que tinha. E o Obama é visto como uma pessoa que pode resgatar o sonho americano. Não só o sonho negro, mas o sonho americano como um todo. E tomara que ele consiga. Mas será que isso deve ajudar a questão racial? Será que isso não ajuda? Eu espero que sim. Esperamos todos. Isso que nós estamos vendo, essas cenas que o mundo está vendo hoje, o mundo inteiro está vendo a oposta dele, acho que isso pode quebrar algum tabu, né? Pode servir como uma propaganda favorável nesse sentido. Você não acha, José? Você acha, Jair, que vai ser mesmo aquele do começo, para eu fazer mais um intervalo? Tem essa história dele falar, as crianças negras vão olhar para a Casa Branca e vão ver que pode. O mundo, você acha que tem esse significado? Que aí vai ultrapassar o limite de esporte, de futebol, basquete ou de qualquer... Vai mudar? Você encarou dessa maneira? Com certeza. Olha só, não apenas para as crianças negras, para todas as crianças. Esse é o ponto. Quer dizer, você cria muitos estereótipos. A sociedade cria muitos estereótipos. Se muda a visão de todas as raças e fara, né? Exatamente, correto. Então, o que acontece? Existem estereótipos associados à raça negra, que são estereótipos de dificuldade intelectual, dificuldade de liderança, dificuldade de gestão, correto? Então, são estereótipos que tendem a cair, ou pelo menos serem debatidos, né? E aí diminuírem, em função da presença de um negro no cargo de... Mais importante do mundo. Mais importante do mundo. Simplesmente é o cargo mais importante do mundo. Independentemente do sucesso ou do fracasso da pessoa em gestão. Eu queria ser tão otimista quanto vocês. Eu tenho um grande medo com relação aos potenciais. Eu não vou nem dizer de um fracasso generalizado, mas mesmo os pequenos fracassos. Eu tenho um grande medo de se acreditar erroneamente os pequenos fracassos. Exatamente. Que não tem culpa absolutamente em nenhuma... O tiro sai pela culatra. Esse é o meu medo. Porque isso vai ser somado num ambiente fácil de se potencializar as coisas nos Estados Unidos, que é um ambiente recessivo. No ambiente recessivo que você tem, crescimento de desemprego, as questões como um todo ficam acirradas. E aí os fracassos, na hora que os ânimos já estão acirrados, podem erroneamente ser acreditados a quem não tem absolutamente nada a ver com isso. Esse é um dos medos que eu tenho. Você, Cátia, que tem uma visão bem crítica sobre essa questão, que não se convence de que não há barreiras hoje interraciais na prática do esporte e na sociedade, evidentemente, como um todo. Como é que você ficou no meio das duas questões? Eu vejo que há um otimismo muito grande, porque, diante do quadro que está posto, o otimismo é o que nos resta. Então, vamos acreditar que podemos transformar. Então, vamos lá. A gente acredita e, assim, vejo desde o princípio ele pedir calma. Assim, a gente precisa de tempo para poder fazer as coisas acontecerem. Então, se o otimismo for convertido numa atitude construtiva, esses pequenos fracassos podem ser tomados como, olha, a gente precisa de tempo para ajustar. E eu espero que a oposição seja sensata o suficiente para não fazer uso dos pequenos fracassos para destruir um projeto de governo. Então, nesse sentido, é preciso calma. Não é querer muito de qualquer oposição, isso? É, mas talvez a gente não... Pedir paciência em época de recessão também é uma coisa complicada, né? É a mesma preocupação que eu tenho. É o que nos resta. É o que nos resta. E racialmente, como é que você vê? Eu vejo como a possibilidade... Com esse otimismo do Jair? Eu vejo como a possibilidade é um ponto de mudança, é um momento de mudança. Então, vejo como possível, vejo, sim, com toda a tranquilidade de saber que uma história de 200 anos de racismo não se transformará apenas com a eleição de um presidente. Com certeza. Então, assim, a Ku Klux Klan não vai deixar de existir porque o Obama foi eleito, não é? O Sul não vai ser menos racista num estalar de dedos porque o Obama foi eleito. Mas, vejo com otimismo a possibilidade da figura dele ser imperiosa o suficiente para dizer, olha, mudamos. Mas há muito ainda o que mudar. Vamos com o processo, né? Sim, mas não é um ponto, é um processo. É um processo. O otimismo, ele passa necessariamente pela eleição. Porque todos esses... isso que você citou existe e continuará existindo. Mas elegeu. Talvez não com o voto deles. Não, não com o voto deles, mas com o voto da imensa maioria. Apesar de... Apesar de... Apesar de... Apesar de... Exatamente. Se existe e vai continuar existindo, mesmo assim, perdeu. A favor do Obama... Perdeu. A favor do Obama, fazendo um paralelo grotesco aqui com o futebol, ele não vai dirigir o time do Sri Lanka. Ele vai dirigir uma potência aqui capaz de um país que já produziu grandes reviravoltos. Tem uma capacidade de dar a volta por cima, uma capacidade de produção excepcional. Então, a chance dele fazer sucesso também é razoável. É razoável. Ele está num país... Mas isso é parte do meu medo. Porque ele está herdando o Dream Team, ou fazendo mais uma vez o paralelo com a equipe brasileira, mas esse time está meio fora de forma, o Ronaldo está gordo. Mas o time tem tradição. É a nossa seleção da Copa do Mundo. Mas o time tem tradição. Muito, mas o que aumenta a cobrança. A torcida toda acha que esse time tem que ganhar de qualquer jeito, porque é o melhor time do mundo. Então, essa tradição joga a favor, mas joga muito contra também. O time é potencialmente muito bom, mas vai ter que ser colocado na engrenagem. E hoje, os últimos oito anos deram conta de tirar completamente da engrenagem. De montar a engrenagem.